E vai fazer a parte do caduzinho, né? Que tal você falar a sua parte? Bom, não, mas isso é muito simples. Porque eu fiz um esquema aqui, ó, muitos dados. Você vai ver, ó. Ó, primeiramente a gente vai falar sobre o período neolítico e a agricultura nele. Depois a gente vai falar do período... daquele lá que... Aí, ó. Do surgimento do homo sapiens. É o melhor amigo do homo sapiens. O quê? Duda, o que é isso? Vai querer me convencer que são pinturas rupestras? Ai, gente, não! Não, eu peguei o desenho da minha priminha ao invés do trabalho. E agora, como é que a gente vai fazer? Ai, eu sabia, Duda. Eu sabia. Tinha que ser você, né? A Duda maluca. A que sempre quer mudar de estilo, de vida. E tá sempre confusa. Olha, eu sabia que a gente não podia confiar em você. Ah, não pode confiar em mim? Não pode confiar em mim? Vamos lembrar. Tchau. Tchau. Obrigado.